Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula. Meu nome é Ana Paula, sou educadora de teclado na fábrica de cultura de Sapotemba. No vídeo-aula de hoje, iremos falar sobre as diferentes formas que existem de modificarmos o valor de uma figura. Essas formas são utilizando ponto de aumento, duplo ponto de aumento, triplo ponto de aumento, ligadura e a fermata. Vamos ao ponto de aumento. O que é o ponto de aumento? É um ponto colocado ao lado direito de uma figura. E o ponto de aumento, ele aumenta a metade do valor da nota. Então, temos aqui a fórmula de compasso 4x4. A mínima nesse compasso 4x4, ela vale dois tempos. Se nesse mesmo compasso 4x4, eu colocar um ponto de aumento, um pontinho aqui do lado da mínima, ela vai valer os dois tempos dela e mais um tempo, porque a mínima vale dois e o ponto de aumento, ele vai valer um tempo, porque ele vale a metade do valor da nota. A metade de dois, um. Dois tempos dela e mais um ponto de aumento. Então, a mínima pontuada, para valerar, nesse caso, três tempos. Vamos a mais um exemplo, neste compasso aqui, a fórmula de compasso 3x8. Compasso 3x8, a concheia, ela vale um tempo. E a semínima, nesse compasso, vale dois tempos. Se eu colocar a semínima pontuada, ela terá o valor de dois tempos que ela já tem e ela valerá aqui mais um tempo. Então, ela valerá os três tempos. Aqui, neste compasso, a mínima vale dois tempos e esse pontinho aqui dela, ele vai equivaler a semínima. Porque a metade da mínima é a semínima, que a gente já viu em outro vídeo. Aqui, esse pontinho do lado da semínima, ele terá o valor da colcheia, né? É mais um tempo. Então, um, dois, três. Uma outra maneira que temos de aumentar o valor da figura, com o duplo ponto de aumento. O que é o duplo ponto de aumento? São dois pontos colocados ao lado de uma figura. Lembrando que sempre o lado direito. O primeiro ponto, ele vale, como a gente já viu, a metade do valor da nota. Da figura. E o segundo ponto, ele vale a metade do valor do primeiro ponto. Então, vamos aqui, o compasso quatro por quatro. A mínima com dois pontos de aumento. O primeiro ponto, a gente já viu, ele terá o valor de uma semínima. E o segundo, a metade da semínima com o cheiro. Então, metade e vai valer um quarto. Então, o valor do segundo ponto. Ele vale a metade do primeiro, que aqui vai valer a metade do valor da figura. Então, ele vai ter um quarto do valor da figura. Vamos a um outro exemplo. Vamos contar as três por um oito. Colchêia pontuada. Dois pontinhos. Então, a colchêia aqui, a gente vai repeti-la. Aqui, a gente vai ter a semicolcheia, que vale a metade da colcheia. E aqui, a gente vai ter a fusa. Metade do valor da nota e um quarto do valor da nota. Sempre nessa sucessão. O primeiro ponto vale a metade do valor da figura. E o segundo ponto vale a metade do valor do primeiro ponto. Triplo ponto de aumento. São três pontos colocados ao lado direito da figura. O primeiro ponto, ele vale a metade do valor da figura, que a gente já conversou sobre isso. O segundo ponto aumenta a metade do valor do primeiro ponto. E o terceiro ponto, aumenta a metade do valor do segundo ponto. Vamos lá, os exemplos. Mínima pontuada. Primeiro ponto, metade do valor da figura. Então, aqui a gente tem a semínima. Segundo ponto, metade do valor da semínima. A gente tem uma colcheia. E o terceiro ponto, metade do valor do segundo ponto. Então, a gente tem uma semicolcheia. E teremos aqui meio, um quarto e um oitavo da figura. Outro exemplo. Semínima, com três pontos de aumento. Primeiro ponto, metade da semínima colcheia. Segundo, semicolcheia. E o terceiro, a fusa. Metade, um quarto e um oitavo. Próxima maneira de se modificar o valor de uma figura. Com a ligadura de valor. O que é a ligadura de valor? É uma linha curva usada sobre duas ou mais notas. Essa linha curva da ligadura, ela pode estar tanto acima... ...quanto abaixo da nota. E serve para unir os sons. A gente soma os valores com a ligadura de valor. Então, um exemplo. Aqui, a gente soma os valores. Então, temos aqui dois tempos. Aqui temos mais um tempo. E aqui temos mais meio tempo. Os sons, quando eles estão ligados em notas de mesma altura... ...e mesmo nome... ...eles não podem ser repetidos. Professora, o que é nota de mesma altura e mesmo nome? Vamos aqui. Temos um fá aqui. Fá e fá. Então, a gente vai segurar esse primeiro fá... ...quando a gente jogar no instrumento. E não vai bater. Fá, fá, fá. Não. A gente vai segurar os sons. Isso que é a ligadura de valor. A gente não repete. A gente toca a primeira nota... ...e só conta o tempo das outras figuras. Fermata. Fermata o sinal usado sobre a nota... ...a gente prolonga o seu valor. Então, a gente tem a notinha aqui... ...e tem esse sinal aqui. Esse sinalzinho aqui... ...que é a... ...fermata. Então, se a gente está lá fazendo uma nota de dois tempos... ...aparece uma fermata... ...tá... ...a gente prolonga mais o valor da nota. Temos dois tipos de fermata. A fermata suspensiva, quando ela aparece no decorrer de um período musical. Ela tem uma duração curta. Tá... ...cortou. Essa é a fermata suspensiva. E a fermata conclusiva, quando ela aparece no final de um período. Essa fermata é mais longa. Então, lá, numa peça musical, a última nota. Isso é a fermata. Quando a fermata está colocada sobre uma pausa... ...se chama suspensão. Suspende aquele som. Algumas curiosidades sobre os itens das aulas de hoje. As pausas, elas podem também ser pontuadas. E o ponto de aumento, do lado da pausa... ...ele tem o mesmo valor... ...como se ele estivesse do lado da figura de valor positivo. As pausas... ...nas pausas, a gente não usa ligadura. Então, a ligadura é apenas nos valores positivos. Por hoje é só. Fiquem bem. Se cuidem. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.